Eu aprendi ontem, muito vivamente no meu coração, que as alegrias em Deus são assim, umas plenas, sem dor alguma, e outras alegrias também doem, e doem bastante. Com o Padre Jonas eu aprendi, aguenta firme minha filha, e quantas vezes essa ordem desse homem de Deus ecoou no meu coração. Com o Padre Jonas eu entendi o que é ser, ou santo, ou nada. Com esse servo amoroso de Deus, eu aprendi que meu lugar é o céu, e que Jesus vai voltar. Obrigada, Monsenhor Jonas Abib, eterno Padre Jonas Abib.